O Blockstruts atualizou e mudou muito as espadas Então nesse vídeo eu vou opar do 1 a 2.550 Pegando todas as espadas da atualização Será que eu vou conseguir a âncora? Então pra isso vai ter uma aventura gigantesca Finalmente eu vou me tornar o maior espadachim do Blockstruts E galera, já me ajuda o país se inscrevendo no canal Porque isso dá um ânimo gigantesco Mas tá, já deixa eu checar aqui, velho As nossas missões que eu recebi pra cumprir E nessa lista tem 5 desafios que eu tenho que conseguir A primeira é pegar todas as espadas comuns Depois é conseguir todas as espadas incomuns Logo após, mano, achar todas as espadas raras O quarto sendo encontrar 3 espadas lendárias E o quinto, mano, desbloquear o segundo Cia Tá, o primeiro é fácil E eu não tenho mais espada, né mano? Como vocês podem ver aqui, eu tô sem nada E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os baús, galera Porque é assim que a gente compra a primeira E olha, eu tive logo a sorte de spawnar com a Minky E eu geralmente não tenho aqui essa sorte gigantesca, não Mas vamos falar que vendedor de espada Tá bom, mano, eu vou precisar ainda de mais 300 E vai ser perfeito, ó Essa missão aqui dá 350 Deixa eu juntar todos os bandidos e começar a atacar eles Aqui, eles vão me mirar, ó Nesse soquinho mesmo Cê que pensa, rapá Tá pensando aqui que espadachim não sabe também no soco? É, por pouco tempo Aí, agora vai, mano Vou usar aqui meu golpe e ataque rápido E com isso, a gente consegue comprar, mano A nossa primeira espada E eu tô em dúvida, velho Entre a Katana e o Kutelo Tá bom, elas têm aqui, galera O mesmo estilo, literalmente Dessa vez, eu vou começar diferente Vou pegar a espada do Shanks Que eu diria, né? Que ela é bem parecida, mano Olha isso, ó E tá bom Agora que atualizou o Blocks Roads Isso daqui deve estar bem diferente Taca todos os pontos em espada mesmo E nessa ilha, galera Já tem duas espadas Que a gente precisa Que são como a Katana e o Kutelo Que eu acabei de pegar Tá, agora vamos aqui já soltar o Z E, mano Por enquanto parece que esse daqui Não mudou nada Aí, boa Antes de eu sair dessa ilha Bora comprar aqui A segunda comum Katana Aí Eu tenho agora duas espadas E, mano Se eu não morrer aqui no Blocks Roads Eu vou conseguir juntar Todas as espadas Nas minhas costas Será que a gente vai conseguir pegar todas? Ah, não, velho O Bug saiu Porque eu equipei outra por cima Tá legal, mano Vamos voltar aqui com essa espada A última que falta, galera É a do Alkatana Ela fica na ilha Do Bug, sabe? Onde tem vários piratinhas Custa só 12 mil Então vamos completar algumas missõezinhas E já terminar essa missão Olha Essa habilidade aqui Ela não foi tão refeita, né? Ela tá meio diferente Mas não ficou nada muito incrível Eu só enfrento o Heimamakku Level 20 É, eu vou precisar derrotar Heimamakka a cada Pelo caminho, ó Aí Eu vou derrotar o Heimamakku Gente Ele vai me dar o dinheiro suficiente Pra comprar a do Alkatana, talvez Eu tenho a metade aqui Mas agora que eu lembrei Naquela ilha, galera Também tem aquele baú de diamante E dá pra gente conseguir Sei lá, mano 5 mil de dinheiro É bastante coisa E aqui, galera Eu vou ganhar também A minha outra habilidade Eita Eu tenho um X 10.737 de dinheiro E esse novo poder Corte aéreo Toma, cara Olha como é que tá lindão, mano Eu até destruí a ponte, né? Sai da frente Que o cara já tá cortando até madeira Por enquanto eu não tenho nem fruta, né? Então eu me dei mal Bora ver como é que estão Essas frutas fofinhas, né? Porque agora, meu amigo Tá mó bonitinho Olha Tem uma smoke por 100 mil Tá bom Vai ser essa que eu vou pegar Mais pra frente, né? Porque por enquanto eu tô pobre, cara Ai, eu não tenho dinheiro É pra nada Ai Tô de volta, meu amigo Nessa ilha Nossa, mano Tem o bug ali E ele é imune A espadachim Ai, eu não gostei disso, não Só sei que eu peguei o pauzão E, cara Vi logo 2.600 E é esse cara Que vai me vender A dual katana Então tá comprado Eu acho que eu nem vou Pra katana, galera Porque ela tem a mesma habilidade Sério Ó, tanto é que o Nob É o mesmo Corrida silenciosa E ali também O cutelo também Mas, beleza Agora eu sou um espadachim Evoluído, hein? Caraca Tá maneiro demais Essa espada Mano Olha esse ataque Que louco Vocês viram? Eu taquei um turbilhão De vento, mano Nos caras Não Genial isso daqui Tá realmente épico Só sei que, ó Minha maestria Falta seis Pra eu liberar ali O meu X Aê Peguei um novo poder Farmando nesses caras Eu nunca testei Mas só sei que o nome Do ataque é tornado Cara Se o meu Z é bom Imagina esse X Então 3, 2, 1 Vai, cara Nossa, velho Os caras tem que tá perto Tá bom Na próxima eu acerto Aí, vamos lá, galera Usei o X Caraca O bicho não foi a mimira ainda, tá? Esse bruto tá realmente, mano Ao pé da letra Segunda coisa que eu preciso pegar São agora As espadas incomuns Vou começar enfrentando aqui, né O bug E eu tenho uma nova coisinha Pra comprar Sim, velho O maço de ferro Ela vai ser a nossa primeira espada Em comum E aí, agora Já dá pra usar nele Cara Será que esse daqui vai dar dano? Não vai, velho De jeito nenhum Eu tô vendo Olha isso, cara Ele acabou de desviar Ele não desvia, né? Meio que atravessa os golpes nele É muito difícil E ainda bem que eu tô conseguindo aqui Enfrentar esse cara Por quê? Minha habilidade não funcionou Nossa Fomos solados É, meu amigo Eu tô achando que esse aqui É o único cara Que a gente não derrotará Nesse vídeo Impossível dele ser solado Por algum espadachim Eu vou pra próxima área Meu amigo Já toma, velho Essa martelada Oxa Onde que foi parar? O cara Pior que eu tô tacando Todo mundo pra longe Eu vou comprar aqui Os outros itens, meu amigo Na realidade A gente tem não, né, velho? Aqui o quê? Porra Aqui do armamento E tudo mais Tem outra coisa também Que é Triple Katana Mano, já tem inclusive Todos os ataques Dessa massa de ferro, né? Só que a gente vê aqui, cara Não tá tão bom assim Porque eu quero ver mesmo É a Triple Katana, mano Olha isso E a segunda espada aqui Que a gente tem, velho E penúltima Tá bom Agora já dá pra usar aqui As habilidades um pouquinho melhor Ih, mano Tá me faltando Sabe o quê, galera? Um haki do armamento E também uma fruta longuinha Ai, cara Mas tá mó difícil Sério Peguei o Z da Katana E, mano Já vamos usar Ué, louco, cara Nossa O negócio tá bonitão Por enquanto Eu não tenho nem o X Aí acabou, né? Se esse daqui Tá lindo desse jeito A próxima skill Vai ser perfeita Aí Consegui voltar E, mano Comprei o haki do armamento Boa E o teleporte Já tava prendido Ué, pera Não tenho dinheiro Ah, não Tá certinho mesmo Peguei O problema é que só vai gastando, né? A nossa grana Ai, eu já tô ficando maluco aqui Por enquanto Eu não tenho a última habilidade Mas, cara Falta só mais um pouquinho Eu preciso ali do meu X Que é 60 de maestria Tá bom Nossa Esse boss aqui Me deu um dano gigantesco E eu não me canso, velho De ver esses novos ataques Do Blocks Trude Sério O que que tá acontecendo aqui? Tá tudo muito lindo, ó Eu taco e arrebento ele Mas relaxa Que agora eu tô com o Triple Katana, meu irmão O nome do ataque é Impulso Violento Olha isso, ó Ai, ele vai a mimir, cara Eu só preciso continuar Que? Ai, véi Na moral O dano desse Yeti Tá bom Eu ganhei um de maestria Ah, não O que é isso? Para de regular aí O cara não quer me dar maestria Eu só queria pegar Que minha última habilidade Será que dá pra eu fazer Uma técnica secreta? Olha, já que eu não tenho Tanta vida Eu vou fazer ele cair bem aqui E agora, mano Eu tenho que ir atrás, ó Disso daqui Mas não, velho Eu tô aqui Dejelão Não funcionou tão bem assim Não, vocês viram Mas vamos pra próxima ilha Que é, velho A base da marinha Mas eu vou pegar A outra espada Que tá me faltando Eu tenho que enfrentar O Arlong dessa vez Esse bicho é muito difícil De se enfrentar, galera Não é assim tão simples Isso porque esse boss Spawn a cada uma hora e quinze No servidor Então a gente vai ter uma chance, né, velho De derrotar ele Tá, ele tá logo ali Vamos, cara Nossa, mano Ele vai ser muito forte Eu já tô vendo Olha esse cara resistindo A todos os ataques Não pode ser consecutivo, ó Porque senão ele vai usar esse giro E aí ele acaba me acertando, né Tem que ser assim Um clique e sai Mano A espada desse boss É muito grande Eu vou piar aqui Eu vou animir rapidinho Foi a metade da vida dele Boa Eu vou conseguir Já toma Barreira aérea Caraca, velho Finalizamos Mas a gente não conseguiu O drop dele Ai, velho Mas tá bom Pelo menos eu ganhei O negócio, galera O X, velho Então, ó Já vamos testar aqui no ar mesmo Ô, louco Cara Lembra aquela habilidade do Zoro, né, velho Quando ele luta contra aquele cara da lâmina Se bem que ele usa uma espada, né Contra ele O boss tá de volta Toma essa daqui, então Aí Consegui, cara Serra de tubarão, velho Ah, moleque Agora, velho A gente tem esses ataques Que destrói tudo, mano É igual esse maço aqui Só que mais potente, digamos assim Porque é bem maior E com essa última serra A gente completou mais uma parte do desafio Tá bom Agora é só masterizar esse negócio E ir pra Ilha da Marinha Eita Que eu vou subir essa montanha aqui Porque tem um carinha Que vai me vender uma capa E ele conta uma mentira aqui, velho Que custa, sei lá, mano 100 mil robux Olha isso Mas tá bom Comprando aqui por 50 mil Será que, velho Que o almirante vai ser um desafio Com essa espadona aqui, cara Olha isso Destrução E é tão grande, mano Que ele nem alcança a gente direito É, rapaz Aí sim Eu tô vendo aqui A evolução das espadas Olha, velho É perfeito Nossa Agora eu destruto Qualquer coisa que tiver pela frente Essa espada ficou perfeita E eu nem mostrei o Z Mas quando a gente derrotou aquela vez Eu já ganhei E olha esses cortes Muito massa Que vai saindo Tá, mas depois que eu derrotar Esse cara aqui De novo, velho Eu vou conseguir o meu X ali Que é tipo Habilidade de execução Eu não sei o que que é Mas pelo menos antigamente Era aquele giro gigantesco, né Cadê um NPC, mano Volta aqui Aê Acabei de spawnar Vou usar então X Ah, mano Ainda é Só que tá bonitão, né, cara Nossa, mano Uou A habilidade que eu mais gostei Dessa espada Foi o Z E principalmente o Click Ficou muito melhor que antigamente Porque agora as espadas Tão meio que boas, né, velho Por mais sejam aqui Do primeiro Sia E essa aqui É tipo meio que de um Boss Hand, né E tem uma espada, galera Mítica no primeiro Sia Eu sei se você sabe Mas a gente já vai pegar ela Sendo aqui Ai, ouro, galera Aê Eita, velho Olha como que essa espada Tá top Na nova atualização Tá, eu vou ter que usar ela, galera Por alguns instantes Porque depois a gente vai Revoluir a nossa espada E eu já vou usar ela Pra bufar, mano A nossa velocidade de upar E nossa Olha essa andadinha E também o Click Tá mó diferentão, né Fora que a gente tem agora Esse Z, cara Super irado Aí, vamos ver o dano Dessa espada E olha Em um Click Dá 371 Agora aqui Com a Serra do Tubarão É, já é um pouquinho mais forte Mas também é uma espada Mítica, né, cara Agora vamos derrotar ele Mais um pouquinho Pra eu começar a ir pra prisão Que lá já vai começar A evoluir o nível das espadas Tá, GG Consegui aqui a última habilidade Mano Saca só É, ela não carregou Tão bem assim, não Mas na próxima aqui Eu já acerto No jogo do lado Aqui, velho Vocês fizeram que a habilidade Saiu meio bugadinha Mas, ó Vamos lançar Agora sim O negócio ficou top Ah, quando tá V1, galera Quando a gente carrega o X Não sai uma aura Entendi Nossa, tá bem diferentona mesmo Eu vou embora, mano Dessa ilha Já que a gente terminou O nosso farm por aqui Com essa espada nova Tá, tem mais algumas Agora sim A gente subiu pro grau De raridade Roxa, né Porém, eu preciso pegar ainda Todas as espadas E sério Tem muita nesse rank Nessa ilha Tem um cano do sabo E, cara Aqui ele tá muito top Sério Agora ele lança uns ataques de fogo Na prisão É aquela espada gigantesca Que a gente vai pegar É tipo essa serra de tubarão Eita que essa ilha é longe Tá só preguiça, velho De quando é aqui Vou tá de parco Rapaz, vamos trabalhar só Mas vamos lançar já vários golpes nele E segurar esse Z Ué, louco, cara Aí é isso A gente tem uma mera falsa Digamos assim Então é de boa, velho Caraca, tá muito lindo Tá tipo a Rengoku, né E eu vou masterizar esse cano até aqui bem rápido Porque o X é 50 de maestria Talvez aqui antes de eu pegar essa espadona Dragon Blast É o nome desse ataque aqui Que eu já vou soltar, velho Então, ô louco, cara Agora é um tiro de fogo Essa aqui, digamos assim Que é a Rengoku V1 Imagina eles basicamente Fazer uma Rengoku V2 Ia ser top E tá muito forte, né O problema é que esse boss também É muito apelão Só falta tropeça e espada Vitor, falando Esse negócio é raro Ai, não dá mais, galera Eu aqui desisto, velho Eu tava pegando aquela espada E, mano, eu tô desperdiçando ali A maestria que eu tô ganhando Então vamos pegar uma outra E vai ser essa lâmina, velho De dois lados Então dá pra gente pegar aqui E, cara, olha que top É uma espada rara E tem mais naquela ilha, né Então já deixa eu voltar Aí, cara, cheguei Nossa, mano A habilidade aqui É sim de maestria O máximo, né E olha Vem aqui, ó, galera Que é a estratégia De derrotar qualquer boss, mano E você ficar atrás Dessas paredes Que vai deixar, velho Você literalmente mortal, mano É, só não contra essas habilidades Porque vocês viram Que o bicho pega, né Agora eu vou dar uma distanciada aqui Pra ele usar habilidade Aí, só mais alguns golpezinhos, cara Ai, ai, boa Ele errou Volta aqui, cara Nossa, ele capotou ali atrás Tá bom Vamos lá Olha, eu dropei outro casaco Mas o que eu queria mesmo Era uma outra habilidade, velho Agora a gente tem esse Zzão Que é tipo vários slashes, velho Com estrelinha Tá muito bonitinho, ó Eu vou enfrentar dois bosses de uma vez E eu quero ver, cara Porque agora a gente tem várias habilidades O X e o Z Ô, tá faltando uma espada Três habilidades, né Blox Trots Na moral Eu acho que aqui as espadas São meio nerfadas por causa disso, velho São dois ataques Ah, não Mas se bem ter um clique, né Aí já ajuda muito Mas bem que podia ser bufado, mano Pra uma terceira habilidade Já que, né As frutas tem geralmente cinco até E algumas tem até clique Mas vamos lá, ó Um já vai ser solado ali Pelo VRZ do Vinagrete Que vai ser o maior Fadachim agora, velho Nessa série a gente vai pegar todas as espadas aí Refeitas, pelo menos Tá bom Vou soltar aqui o X e o Z, velho Caraca Não, agora o combo tá forte Eu vou sair daquela ilha E pegar outra espada rara, meu amigo E aqui é logo a do Brook Aquele esqueletinho, velho Do bando dos Mugiwaras E fica bem escondido Logo atrás dessa parede A gente já acha ele E, mano Pegamos aqui a Bengala da Alma Cara, essa espada Custa 750 mil Ainda tem aqui Duas espadas Pra eu conseguir, galera No caso, é o Arden Sword Que eu não dropei, velho E também aquele Tridente Que é level 425 E olha Essa Bengala aqui É muito forte Já que, cara A gente só taca esse clique aqui E já dá mais dois Aí, agora eu só preciso finalizar esse boss, mano Já tomo essa congelada Nossa, 600 de dano por hit O negócio é bom É Só faltou a missão, né Agora que eu vim Liberei todos os ataques, mano Agora a gente tem esse X E o Z também E, mano Juntando tudo isso daqui Ficou bem mais apelão Agora já dá pra ver aqui, ó Que o boss tá indo a mimir rapidinho, né Só que tem um problema, velho Eu vou trocar de espada Então não vou ficar mais tão forte E olha Já que a gente vai pra próxima ilha Dessa vez eu cheguei com uma espada diferente, né A do Arden E, cara, aí sim Peguei, velho Finalmente Mano, já não aguentava mais derrotar aquele cara Mas o bom é que essa espada, velho Acerta muito de longe É como se fosse uma Buda normal, velho De espada Então a gente consegue solar ele só no clique, né Mas, mano, olha esse baume atrapalhando Cara, eu esbarrei nele sem querer Tá, vai Mais um clique Boa Nossa, só vai no dash mesmo Que o negócio tá feio aqui Se eu ficar clicando normalmente Vambora Aí Beleza Eu acho que eu já consegui o Z Ih, nossa, cara Pegamos Tá faltando um X ainda Aqui é 80 de mais T E é rapidão Mas, ó Vou usar aqui o Z Nossa, mano O que aconteceu aqui? Porque o ataque ficou tão lagado Que não saiu nada E eu tô chegando na ilha debaixo da água Ai, cara Olha esse barco virando, cara Esse barco não vira Mas, ok Agora eu tô aqui Falar aqui com o Rei Netuno, né E eu preciso só uma coisa, galera Usar a minha habilidade Agora vai funcionar Porque, né, velho A primeira habilidade sempre é meio lagadinha E será que eu consigo acertar ele atrás dessa parede, ó Ih, não Não vai de jeito nenhum Também não é tão gigante assim Mas, beleza Ele tem esse tridente Que também, velho Eu fui refeito E, sério Ele tá incrível Então eu quero pegar esse daqui urgentemente Vai, usa de novo aqui a habilidade Saiu da jaula, o bicho, ó Um clique dele arrancou a metade da vida Tá bom Eu não posso aqui a mimir, não Aí, cara A vida dele tá vermelha Eu só preciso derrotar ele Aí, boa E que irado Com essa nova habilidade aqui O X e o Z Dá pra usar ao mesmo tempo, velho É muito top, ó Esse ataque dá não sentido dano E vou esperar outra habilidade carregar Pra vocês verem Aí, ó Carregou, beleza Só preciso dar o Z e o C Olha isso, mano 1915 Z e o X, né Na real Z e o C Só quando você Passar três habilidades aí Pra espada Ficou fácil Só preciso agora Desse tridente que ele tem, velho Aquático Vamos lá, velho Dropa aí, boss do mar O pior é que tá raro Esse negócio, tá? Eu já derrotei ele várias vezes Tá quase nível Essa espada aqui Aí Peguei tudo, galera Todas as espadas nível rara Agora a gente vai atrás das lendárias Tá, vamos agora Terminar, velho Com esse boss aqui De rebocar ele Nossa, velho O bicho, meu irmão Me deu uma garfada Que doeu Eu tô com 300 de vida aqui E ainda tô indo a mimir Pra esses caras Como assim? É, meu amigo Se eu ver uma diamante na loja Será que tem? É, aqui não dá pra ver Porque é a loja das permanentes Calma, velho Mais um clique aqui Ufa, velho Mano, a gente solou ele Eu não sei nem o bom Porque me deu um trabalhaço Mas eu já tenho aqui o meu Z Cara, vamos testar aí Olha Agora esse puxão, né, velho De água E eu upei, galera Level 500 Mas antes de eu ir pra Skypiea E começar o nosso objetivo Em busca das espadas lendárias Eu vou conseguir o hack primeiro Então já bora apertar esses botões Terminei de fazer Todo aquele puzzlezinho Tá, eu preciso ir pro deserto Onde que tá a saída? Encontrei No deserto Nessa casa aqui, velho Toda torta Tem o cálice do Hippie Indra Falso, velho Escondido Aí, pegamos E enchendo esse copo Eu preciso ajudar ali A pessoa que tá com sede Aí, agora ele vai ficar felizão, mano Cadê esse, mano? Já bebe aí a água, meu amigo Já se afoga com esse copo de água Aí, com isso eu posso pegar, velho A relíquia lá do mafioso E eu vou pegar o barco Que anda agora, velho A 50 mil quilômetros por hora Não sei o que acontece, não Calma que eu vou pegar um de respeito Esse daqui de Milão, velho Eu quero gigantesco dessa vez Vamos ver se ele vai virar pelo menos Ô, louco Eita que o barco tá virando, galera Eu não tô acreditando nisso Eu vou jogar só com esse barco dessa vez, velho Que é mais fácil de manobrar Aí, vou pousar nessa ilha Porque agora os barcos voam E tem aqui, ó O Z, velho Eu já soltei E, nossa, mano Tirou a metade da vida do peixe, ó E, Shanks, você que me aguarde Porque eu tô com a relíquia E o peixe vai pegar Opa Vim aqui Aí, beleza Consegui Tá, agora é só enfrentar esses Shanks Nossa, velho Calma aí que tá tenso Tá tenso nada Eu tô mó é forte E a primeira espada, velho Caraca Recebemos a espada do Shanks A Saber É a nossa primeira lendária Mas eu ainda tenho que masterizar E eu ainda tenho que masterizar aqui O tridente normal E como eu tô subindo aqui, mano Já dá pra comprar Vizento Que é uma espada lendária Conseguimos Ô, louco, cara Olha isso Tá bom A gente tem logo esse cliquezão gigantesco no chão Deixa eu subir na ilha E será que só com o clique eu já consigo destruir, velho Essas nuvens, olha Não foi E a maioria das espadas lendárias ficam tudo aqui, né Porque ali o pole V1 também é E o hack do Zob Tá comprado Aprendemos E já dá pra desviar de qualquer ataque E tchau Aqui, espadas Agora Eu vou pras lendárias mesmo Porque o meu X já tá liberado E, mano Tem que tá perto do cara Peraí que eu tô logo com a missão errada Ah, dessa vez eu não vou errar, não Aê Peguei Acerta Já tô ficando maluco aqui, velho De tanta espada Tô virando colecionador Logo o cara que luta contra o Zoro, tá ligado? Em um ano, galera Aqui ele tem muita espada, mano Ele carrega literalmente várias Tá, vamos tentar acertar esse X Nossa, mas tá difícil, hein Eu tô errando aí todos os ataques Aí é bom Mas aí é assim mesmo No próximo acerto Ah, véi Que no próximo vai ser nesse Aí, ó Solta o X Esse ataque tá épico Porque ele dá logo um puxão também Estilo Z, né Mas, mano Vamos aqui pra Saber E a Saber tá masterizada Só que ainda não tá despertada A gente tem o Z Que é esse ataque agora Que sai tipo um choque vermelho, né, velho Que lembra muito o Haki do Conquistador E com o Haki, então, fica mais quebrado Mas tem uma coisa que tá faltando Evoluir essa espada É muito fácil, ó É só, galera Eu derrotar alguém Com um balde parecido com o meu E tem que ter um milhão, né, velho Então agora é só enfrentar Mas, galera Eu tive que voltar aqui pro spawn Porque tem um pirata Gold Roger Aqui na minha frente Que precisa ser solado Tô zoando É pra gente ganhar aqui A nossa habilidade E agora sim, velho Vamos soltar o X e o Z Beleza Evoluímos aqui a Saber E já deixa eu voltar aqui pro meu barco E subir pra Skypiea Agora com essa Saber despertada Então vamos usar a X e o Z Boa Nossa, velho Ô, o dano foi cabuloso Mais uma vez, ó Já tomou corte triplo E o X, cara Nossa O negócio tá lindão, velho Tá nota 10 essa espada Vem, eu curti demais esse X Cria logo vários cortes, né, mano Tipo um 5 Mas foi masterizada Nossa próxima espada aqui É a Bizento E olha Tem um Enershino logo ali Que vai dropar, meu amigo O Paul É a última espada lendária Que a gente precisa E vem cá, cara O bom é que essa espada Atinge muito de longe Que ela é tipo uma lança, né Aí, vamos lá, cara Sai de perto E tá forte Imagina com o Z Eu nunca vi essa espada Não despertada Quando eu peguei Foi estilo trailer Na atualização Mas aqui, ó Ele tá com a vida vermelhinha, cara Aí, derrotei Eu vou ganhar aqui A habilidade destruidor De ventos, meu irmão Olha como é que já tá Já solta Nossa, mano É um mega slash Em linha reta E as espadas Estão bem mais fortes Saca só nesse Z cortante Eu só preciso De mais 20 De maestria A gente libera Todo o potencial Da Bizento Mas então, galera Bora continuar derrotando Esse boss Até eu conseguir Masterizar aqui a Bizento Porque eu já peguei, velho O bastão também Ufa Masterizei E eu tenho um X Nossa, cara Eu escondo o chão agora Com o tremor É o Barba Branca, cara Não tem como Dos Imperadores do Mars E olha Agora Bizento Tá de respeito, hein Antigamente Era meio meme Isso porque, né A atualização Era bem antiga Quando chegou Mas agora, meu amigo Com essa Bizento Atualizada A gente ficou titânico Mas agora Eu vou masterizar aqui O bastão do Enel Então eu continuei Rupando bastante, velho Derrotando vários bosses Até finalmente Pegar tudo E, cara Eu não sabia que ia ser tão difícil Assim masterizar O bastão do Enel Velho É logo 180 de maestria O negócio é absurdo Vai aqui no clique mesmo E também nesse Zzão da fruta Tá, agora eu só preciso Derrotar esse cara E eu vou pro segundo Sia E a gente taca logo Uma nuvem, meu amigo Toda cinza, né Carregada de raio É muito da hora Ai, eu não vou ainda Ganhar meu X É muita maestria Eu só vou poder conseguir Isso daqui Lá no segundo, ó Então, galera Já comenta aí muito Se você quer A parte 2 da gente, né Pegando as espadas Do segundo mar Mas, ó Eu já vou derrotar ele GG Caraca, velho Qualquer espada aqui Do Blox Truss agora Tá extremamente apelona E com todas as espadas, mano Agora lendárias Finalmente a gente masterizou E agora o nosso Próximo objetivo, ó E é ir lá pro segundo Sia Então, vamos já pegar Esse barcão Aqui Cheguei com o meu barcão, véi Ô, eu quero sair do barco Pera aí Tava me tampando ali do lado Peguei a chave Ai, eu vou até equipar Outra espada E, meu amigo Eu curti aqui também A Saber demais Vamos usar ela aqui, velho Pra enfrentar o Alkid Então já toma aqui Esses vários cortes É, cara Essa espada aqui Ela é bem apelona Porém Ela não tem o range gigantesco De uma espada maior, né, mano Que nem essa daqui Eu duvido Esse boss me alcançar, velho Com essa serra de tubarão aqui O ataque é totalmente em área, véi É muito apelão E ainda tem esse hit aqui, véi Pelo chão Aí acabou com ele Mas beleza Vamos lá E eu nem acredito Que a gente terminou o Farmas por aqui Mas a nossa aventura Começa no próximo Depois da gente ter chegado aqui No segundo Sia Meu amigo O Farmas vai começar E eu tô aqui, cara E a primeira coisa que eu vou fazer É girar uma fruta Porque tem aqui Que pegar logo uma de um milhão Ai, agora é só falar com esse NPC Opa, meu amigo Tudo bom? Já me dropa uma braba Ô, louco Caraca A gente já pegou aqui uma fruta Insana Mano, olha essa fruta, velho É uma aranha de verdade agora Que isso? Tá mó bizarra Tá bom Eu vou é guardar ela, galera Porque eu vou usar Pra enfrentar o do Flamingo Então eu já tô preparado E agora Só que a lista, galera Foi modificada Isso pro segundo mar Eu vou ter que pegar aí Todas as espadas comuns Espada incomuns Só que Diferente dessa vez Não tem tudo isso Porque aqui o nível aumenta Só tem espada rara Lendária E mítica Então, velho Dá pra contar nos dedos Os ranks E uma das coisas que eu vou fazer Vai se subir nessa montanha E começar, velho A farmar aqui no diamante Onde que ele tem A nossa primeira espada Aí Ele acabou de spawnar E galera Eu tenho que tomar aqui O máximo de cuidado Porque, cara Eu tô com pouca vida Seria muito bom A gente pegar uma fruta No futuro Tá bom Nossa, mano Eu já tô indo a mim Esse cara Tá muito forte Mas tá bom Pelo menos Eu tô com uma espada aqui Da atualização Nossa, velho Calma que eu não posso Ser derrotado Porque senão Eu spawno muito longe Se ele regenerar a vida Vai ser pior ainda E ele tá indo a mimir, cara Esse boss Ele é bem op Ah, mano Eu desliguei o hack Da observação Sério Isso Eu vou ter que subir aqui Tudo de novo Ah, moleque Dessa vez Eu solo ele Pode vir, cara Ou na humildade da cenoura Você já pode dropar essa espada Porque eu tô precisando dela Não, cara Eu não consegui nem dropar aqui Da primeira vez É Eu vou precisar de sorte Pra garantir essa espada Pela segunda vez Eu espero que venha Ai Eu acho que vai ser complicado Agora se vai dropar, né, boss Por favor Opa Dropa aqui Não, velho O Bloxorus tá de brincadeira comigo Aí Consegui Ô, louco Agora dá pra farmar Olha isso, cara Consegui uma espada Negócio foi raro, hein Não Só pra conseguir a primeira espada Foi aqui Um século Vamos regaçar então Qualquer NPC, mano Que tiver no meu caminho Vai ser exterminado Porque eu já tô aqui Careca de farmar Mas o que eu quero mesmo É o Z dessa espada Porque ela tá diferentona Eu sei que tá com os ataques de flor Aí Vem cá, NPC Calma Caraca, velho Pior que eles estão bem fortes Mas a gente conseguiu 74 de maestria E opa Peguei a primeira habilidade De aniquilar Meu amigo Já toma essa Ô, louco Cara Olha essa espada Calma aí Mais uma vez então Opa, velho Acertei de novo Ô, pior que tá da hora A outra skill é 200 de maestria Beleza Só preciso disso Nessa missão O bicho pega Caraca Antes de fazer ela Eu vou dar uma olhadinha na loja Porque a próxima Eu vou enfrentar lá Aquele boss Uma giradinha Não pode faltar E eu tenho que economizar uma grana Mas aqui, ó Consegui uma primeira Isso porque, né As espadas são meio carinha Eu vou falar que agora com o NPC Que vem de fruta O que será que ele tem? Ó, uma rocket Giro Ai, podia vir ali, velho Uma buda Tá, eu vou comer essa, galera Pra eu me tornar loguia E facilitar um pouquinho Pelo menos Contra os minions Ai, dá pra focar um pouquinho Da nossa força em espada Porque, né A nossa defesa aqui Consome um pouquinho Dos meus pontos E falando em loguia Já tá ativado É, pode vir todo mundo Agora pra cima Pior foi a sorte Que a gente pegou, né, velho Vem uma spider E agora Uma flame E eu vou lançar a braba A única coisa que me falta A última habilidade Dessa espada Eita Esmagamento Glorioso, cara Eu já vou lançar Nesse cara, mano Já bora esmagar ele Ô, louco E olha Eu já soltei aqui Esse combo nele De duas habilidades Tá, até que é boa, né Mas não vale Aqui tanto Porque ela é uma espada, né Épica ou rara Então Ela é de raridade roxa Eu quero ver se vai ter aí Espadas mais OP's Porque eu sei Que ainda falta Mais ou menos Três espadas Dessa raridade, galera Que a gente Pra gente pegar Eu tô nessa área Onde tem vários piratas Do Bellamy, cara Que é o mano das molas Que todo mundo odeia Esse cara aqui No anime Rapaz Ainda bem que o Luffy, mano Deu aquele socão Da cara Nossa, mano Ô, esse ataque é bom Vocês viram? Eu acertei todo mundo em área Eu não achava que ia ser tão forte assim Aqui, mais um ataque, velho Do Sun Comba, velho Pelo esmagamento Colorioso E eu tô chegando no level 800, hein Eu tô ficando fortinho Spawnou até um Halloween chest, velho Eu acho que eu vou abrir Eu vou morrer, cara Ai, encostei Corre Foge pras colinas Calma aí Que eles também Não tem tanta vida assim, não Já Toma essa Ó, o cara capotou Que isso Ele tá correndo demais Aí, volta aqui Calma aí, cara Ô, não foge, não Eu nem tô no level Mas eu cheguei aqui Pra farmar esse boss Sai da frente, velho Que eu venho ar A espada Shein, cara Mais morto Mas a gente vai se tornar aqui, cara Só deixa aqui eu rebocar todo mundo Vem cá Ó, já tomei 1500 de dano Será que eu não consegui uma espada muito forte? Porque por enquanto essa é meio fraca E, mano, só tem minha habilidade Ele que me deu dano Como assim? Ai, não Caiu Logo o meteoro É certeiro que agora ele vai a mimir, mano A vingança A vingança Aqui não tem vingança, cara Aí Ai, mano Eu não dropei, velho Eu já tô vendo essa história Iva Que sorte Peguei aqui Mas eu tô vendo que eu tô deixando É sorte mesmo É pras frutas Eu tô reverso, mano Pegando fruta Do que espada Meu Deus Spawnou aqui a Factor Oxe, cara Que susto O núcleo acabou aqui De ser feito Tá Deixa eu correr Eu acho que não liberou a porta Aí Um negócio gigantão, galera Vou tacar meu poderzão aqui Que é de puxar, mano Qualquer coisa É, não vai dar muito dano É melhor clicar logo Porque eu vou conseguir solar isso daqui Agora que a gente tá bem mais apelão A gente tá chegando Mas ainda falta muito Na metade da vida Vai spawnar a barreira Ah, não, cara Tá na hora de chorar E ele tem aquela vida Tipo, de boss rage, né Estilo no terror shark Que irado E o Oxe Não tomou, mano Uma barreira O que aconteceu? Será que não existe mais? Talvez, hein Porque eu tô arrebentando Aqui o Cole E não aparece 10 mil de vida Já manda pra babá E aí Eu quero uma braba Uma lendária Ah, não, mano Vem uma bomba Sério isso? E quem quer uma bomba? Ah, e vai pra uma inventária Mesmo assim Level 850 Acabou, velho Porque eu vou ter Todo aquele puzzle Pra eu farmar Fazer o colisão Onde tem o nosso Melhor item de espadachim E também o Bellamy E manda o papo, rapaz O Bartilo tá aqui E eu preciso derrotar 50 minions dele Nossa, isso daqui Vai dar um trabalhaço Mas vamos farmar aqui Enquanto eu tive que derrotar Todos esses minions Já se inscreve Pra chegarmos aos 700 mil inscritos E voltando pro café Eu tenho que falar De novo com aquele NPC Só que agora Eu tenho que derrotar Meu irmão O cara que fica Nas colinas E eu vou aproveitar O XP dessa missão Pegando a missão Do Jeremilton Por incrível que pareça Dá pra completar Duas ao mesmo tempo Isso é muito bom E eu não enfrentei Esse boss até agora Então eu também É com medo, rapaz Porque eu tô Sem um pra vida Aí é fogo, né? Peraí Sai daqui Cara Eu tô com 300 Diferente das outras espadas Que eram tipo Maiores Essa daqui, galera Como ela é pequenininha O boss consegue Me acertar de longe também Relaxa que eu vou derrotar Calma aí, né? Só lança aí Mais uma habilidade Pra eu ficar Safe do safe E conseguir atacar ele, né? Porque a gente tem que Meio que pegar ele Desprevenido, mano Ó, usou o golpe Aí dá pra gente atacar Porque aí vai demorar Pra voltar o ataque dele também Eu só preciso ir lá Pro coliseu E a giradinha de cria Ai, cara Bloxfrut Ô, louco Me mandou mais uma logia Já deixa eu guardar Deixa eu pegar aqui, né? Já a senha secreta Porque eu não sou bobo não, mano Tem que ficar aqui ligadão, né? E com a senha daquele local, mano É só a gente fazer aqui E apertar as letras certas, né? Isso eu nem sei se é letra É um símbolo Então é esse daqui Cadê o quadradinho? Que não é um quadrado É um C meio torto Cadê esse S? Esse aqui eu não tô achando Boa Um Mzinho Ai, isso daqui é um F, né? Isso daqui também é um N e um B Aí, foi E, cara, a gente conseguiu Finalmente O melhor item pra espadachim desse Sia Agora a nossa espada aqui Vai dar bem mais dano, ó Vamos chegar nesse aqui mesmo 1761 Tá, tirei aqui E olha, mano 1565 Então tá aumentando 200 de dano Só com esse capacete Na nova ilha Eu sou um monstro, cara Eu tô com o meu X liberado E agora eu consigo tacar os NPCs pra cima E lançar esse golpe cabuloso Nossa, velho Eita que eu gostei Eu vou é pegar aqui um barco e partiu Consegui a nova espada lá do Smoker Deixa eu correr aqui que spawnou até o C.A.B. Ai, não, 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 não Nossa, quase que foi Rage Kill Sai daqui Ai, cara O Haki da Observação acabou de me salvar Aí, tá tranquilo Oxi, fichinha Nossa, mano Se a biche Uma rajada ali de água Ele me matou quase Vou pegar agora esse boss, meu irmão Vou tacar todas as habilidades aqui Que eu conheço Já toma esse X Oxi, ele desviou, mano Tá com o Haki da Observação também Não é possível Calma que eu vou levar ele atrás dessa parede, ó E começar a acertar ele por aqui Porque assim ele não dá dano na gente Boa Eu vou usar de novo aquela minha habilidade Se chama Lunar Blitz A gente taca pro cara pro alto E dá vários cortes insanos Aí, peguei o Jardley Nem eu acredito Nossa, isso daqui deu um trabalho gigantesco E é a penúltima espada rara que a gente tem que pegar Porque a próxima é aquele tridente Da ilha do C.A.B.I. Eu vou começar a erupar a vida, isso sim A espada tá fortinha Tanto é que eu tô conseguindo enfrentar os caras de Haki Tô com o poder irado dessa espada nova Eu consigo tacar uma fumaça de longe Isso daqui é perfeito Dá muito dano A próxima precisa de logo 300 de maestria Então deixa eu já puxar esses zumbis aqui E agora que eu me tornei Logia de novo Rapaz, já vou lançar ali Só pra juntar mais rápido E sem ser o ataque, mano É muito maneiro E o pior que tá fortinho é essa espada, hein Imagina agora quando pegar as lendárias Falta só mais uma Aqui, beleza Farmei Eu tô quase pegando aqui A próxima é skill Aí, peguei Eu vou testar, mano Ilusão de fumaça Que a gente vai fazer um genjutsu, mano Será? Já vou tacar aqui Oh, louco Olha o dano, mano 3 mil E juntando, né Tipo, com esse tiro, mano De fumaça Dá bastante dano, ó Só que ainda não é nem uma espada assim Tão forte Então agora, galera Eu vou pegar a última que falta Que é lá na ilha da caveira Eu tô quase lá Olha esse barco, mano Ele é muito lento Eu até coloquei um pouquinho mais de ponto em vida Então eu espero aí que o boss Não me amasse Porque realmente vai ser tênis Logo ele que esvonça e abixe Aí, eu vou usar todas as habilidades aqui já Toma esse Z, o X, né E nossa, mano Não foi nem a metade da vida Tá, o cara é resistente É outro nível, né Último boss que a gente já tem nesse mapa Ah, não, mano Eu já morri aqui Essa foi a primeira vez Não foi nem a equipe A metade da vida dele Igual eu tinha falado E como tá a nossa Yoro Eu vou testar, mano Porque ela tá ainda V1 E eu nem evolui ela pra V2, né Ah, o X tá dando 1 Tá bom 3 mil de dano Ó, um clique 1.900 Vamos comparar Os Jaito agora Tá, 1.900 versus o Jaito 1.928 É, ele tá um pouquinho mais forte Mas é por causa da maestria Cadê a sorte colossal aqui Pra enfrentar esses bosses O X, galera Ela não é uma habilidade tão boa assim não Porque ela fica meio que com o delay pra atacar Porque vai surgindo a fumaça, sabe Aí, peguei, cara Nessa última farmada Ai, a última espada Que rara que eu tinha que pegar Do segundo Sia Porque agora vão ser as lendárias Caraca, a Jejei spawna uma espada lendária Sim, aquelas dos ouro Tipo as Shisui A Wando e a Sade Então eu não vejo a hora, cara Porque elas são bem mais fortes Do que esses itens que eu tô usando E eu vou testar aqui a espada, hein Logo no boss mesmo Cara, esse Z É muito top, mano A gente criou um dragão de água E tá até que bem, ó Pelo range Ai, já aqui, mano Quase amassei o boss Falta aqui só um tiquinho Yeah É, agora eu só preciso de 80 de maestria Só um pouquinho, né É, no caso aqui, mano Pro segundo Sia Isso daqui é bastante 350 É maestria Pra triple cadana Cara, eu tô aqui em outra conta Que ela já tá no server Para de algum tempo E vai spawnar uma das espadas lendárias Aí, ele apareceu Vamos correr Tá, eu sei de dois locais Que ele aparece já Um que fica bem aqui atrás É bem raro Mas ele pode estar aqui, né E relaxa que são 15 minutos Eu não sei se vocês sabiam Mas esse NPC Uma época Já chegou a ser 5 minutos Sério, imagina se 5 minutos Cara, aí a gente tava lascado mesmo E eu vou dar um home, galera Porque pode ter lá na ilha do Zop Corre, corre, corre Pega logo esse barco Vambora Nossa, pra virar aqui Vai ser complicado Que esse barco Virem câmera lenta Essas asas aqui Atrapalharam os barcos, galera Isso sim E o meu tridente Chegou a 300 de maestria Quase que eu masterizei Por pouco Mas eu acho que eu não vou conseguir Pegar tudo aqui, galera No segundo se é não, mano É muita coisa E tipo, fica mais difícil E cara, eu já tô vindo ali Nossa, veio Veio, veio, mano Sword dealer Me passa aqui, cara E a Wando Tá bom Eu tenho dinheiro, mano Custa logo 2 milhões E comprei, cara A gente ganhou até um título de Sword Sman E coletor Tá, agora Só me faltam as outras Duas espadas Mas, cara Olha só Essa daqui E voltando aqui Eu acho que eu nem vou Masterizar essa espada Porque tá pra aparecer outra É, cara É isso mesmo Eu já vim preparado, meu amigo Tá ligado o Batman Com preparo É como eu tô hoje Só que, sério As minhas contas Acabaram de cair Duas, mano Então eu só tenho essa Aí a nova espada Vai spawnar Só que eu também vou conseguir Terminar de masterizar Isso daqui Eu tenho alguns minutos Mas, vambora 5 NPCzinho Pra eu terminar essa quest E desbloqueei Nova habilidade Agora É a chuva, mano De dragão de água Tá, eu vou tacar aqui no meio Será que vai acertar ali? Nossa, mano Realmente Tá quebrado Agora eu entendi, mano Por que que eles colocaram Lá no último NPC É a espada Tipo, mais fácil de pegar Mas com as melhores habilidades Em área, né, cara O tamanho disso, mano Eu saio tacando água no cara E também esse dragãozão gigantesco Opa Aí sim O cara tá online Bora buscar Primeiro lugar que ele pode ter spawnado É aqui atrás Então eu vou fazer o mesmo percurso Ih, aqui ele não tá é nada Talvez vai tá nas docas, cara Ali spawna bastante Aí, eu tenho que achar o lugar Boa Esse esconderijozinho, ó Aqui não tem mais, mano O cara que vende barco Que isso, Blox Na minha época tinha, hein Eles tiraram Beleza Eu só preciso dar a volta Pior que ajudavam um monte Tá É Aqui não vai tá de jeito nenhum Tudo é que o NPC nem apareceu Agora vamos lá no Coliseu Que são os três spaws aqui Da ilha inicial Fica aqui Ou lá do outro lado Eu acho que fica aqui, né Ué, cara Tá bom Ô, louco Achamos GG Cara, por favor Não seja uma espada diferente aqui Da qual que a gente tá oando Mano, tem que ser a Sadi ou a Shizui Sério Aqui Olhei Shizui Nice Aí, pegamos Mano, mais uma espada lendária do Zorão Falta só mais uma O pior é que podia ter vindo repetido Ia ficar maluco se viesse Mas o pior é agora Porque entre três espadas Só tem que pegar uma, né Então tem que ser a sorte da sorte Eu vou ver o poder aqui dessa espada Ó, um clique Dois Três É isso que a gente precisa pra derrotar um NPC E o seu dano, hein Vai ser de dois mil e trezentos Aqui o que eu tava usando Era o tridente dracônico Que dá dois mil e seiscentos Mas é aquilo que eu falei É bastante maestria Eu masterizei aqui a Shizui Eu tô esperando Algum server aqui Spawnar, velho A Sadi Então, vamos lá Já vou tacar o Zezão Olha que louco, cara E o X Que é tipo agora Uma estocada Onde a gente lança um raio roxo Muito doido Eu sei, era pra ser tipo um corte Mas, cara Tá mais aqui Pra raio mesmo, ó Que eu vou tacar no cara, mano Tá muito louca Aqui, se eu não me engano Eu tenho aquele NPC É o Admin Isso Ele vende aqui a espada Então eu preciso de cem ectoplasma Por enquanto eu tenho cinco Tá bom Eu vou precisar derrotar bastante NPC Mas bora largar aqui a Shizui Porque eu vou pra Wando Ai, equipei, mano Saca só nessa espada Eu não tenho o Z por enquanto, né E o bom é que o clique dessas espadas São bem mais fortes Eu odeio de farmar nesses lugares, galera Não me deixa ele dar numa Porque não dá pra você enxergar nada Ó, eu tô aqui sem o haki Agora liguei o haki Fica pior ainda É, não vai ser fácil, não Aqui é um desafio Falta um tiquinho aqui A minha maestria tá completa Zezão 150 Cortes continuous Essa é uma das habilidades mais épicas Olha isso, mano Não para aqui de lançar Lembra também O Z da Yoro E eu acho que já, já, galera Eu fico com o máximo espada Ah, não, mano Já fiquei Que isso, bro Até dois pontinhos E tá 2.550 Só por causa da atualização Beleza Tá aqui o Z Nossa, mano O Z é forte, hein Só que demora um pouco, né Pra usar essa habilidade Porque a gente fica lançando uns cortezinhos Mas tem cara de ser forte Ai, o que tava faltando, mano Só sobrou ele Ai, completei a missão Ainda tem a Midnight Blade E com 100 ectoplasma eu consigo Então vamos dar uma olhada Porque eu já tava chegando Tá bom E eu tenho certinho 108, né Até passei um pouquinho, ó É outra espada lendária E essa daqui tem as habilidades da Dor Eu não sei nem o que fizeram com essa espada Mas vamos falar com El Ademir Passa pra nós, mano Essa espada agora É a lâmina da meia-noite Eu quero ver muito E, mano É 325 de maestria Pra deixar no talo É bem hardcore aqui De se pegar isso Ainda mais, né, mano Não necessita Mas, cara Olha o tamanho disso daqui Sério Agora a gente tá andando com um espadão E eu nem consigo mais colocar ponto e espada A gente chegou no limite E olha O nosso haki também Evoluiu, cara Porque já tá até no peito É, sai da frente aqui Que eu vou sair fatiando geral, mano Com essa nova espada Mas eu ainda tenho que masterizar É a outra hauando, galera Porque senão não vai dar pra fazer A True Triple Katana Eu não acredito Spawnou o boss aqui em cima Caraca, mano Logo o capitão amaldiçoado Se ele dropar a tocha Vai dar pra fazer a gol Cara, eu já vou lançar aqui A habilidade zona Meu amigo O bicho é forte, tá? Não vai ser brincadeira, não E ele tá com a antiga Midnight Eu vou usar uma espada aqui Aonde que eu tenha as habilidades Isso sim, cara Porque ficar enfrentando aqui Com a minha outra espada, né? Que tá mais ou menos fraca Aí não dá Tá, vou colocar Shisui, mano A Shisui é lendária E tem duas habilidades aqui Nossa, mas eu tô com pouca vida, cara Afinal, ele é um boss raid, né? O negócio é hardcore mesmo É, tá sobrando aqui 50 mil de vida E eu acho que eu vou finalizar Com outra espada Mas eu acabei de lembrar Que boss raid não dá maestria, né? Ou dá, mano Ai, cara Vamos ver Vamos pensar agora Calma aí Deixa eu lançar esse tirinho Não, ele... Nossa, mano Ele me teleportou Selecionei a Wando mesmo Que ela é a espada Que eu preciso, ó Vamos lá Um hitzinho E, ó Ganhamos sim Eu vou masternizar Cadê o NPC? Vamos ver se ele tem coragem Nossa, que eu ainda tô tomando dano Caraca Só tá me faltando aí uma maestriazinha Mas aqui eu tenho Dragon Gushi Já deixa eu ver aqui E olha É, saiu meio bugado Vocês perceberam que não carregou o ataque? Aí, vamos lá Agora tá na hora de usar as duas, mano Tá aqui o Z e o X Pra finalizar Ô, louco, mano Quero ver muita Sade dessa vez Mas antes disso, né? Deixa eu ir masterizando a Midnight Porque tem que spawnar primeiro Acharam? Mas eu preciso ser rápido Eu tenho que ir aqui pro café Beleza? Agora eu tenho que correr, mano Aqui pra frente Corre o mais rápido possível Porque tá bem atrás daquela pedra Mano Vai, 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 vai Cara Eu tô correndo muito Aí Tô chegando Tô chegando Beleza? É só comprar, galera Sade Nossa, mano BR Zoro Que encontrou, velho Salvo demais, hein Que isso Agora sim A gente já tem a espada Sade, mano Tamo junto, maninho E, mano Ele aqui Conseguiu achar Então, mano Bora mandar uma Game Pass E ele quis aqui A Drop, né, galera Vamos ver se eu consigo mandar Mais umazinha Porque essa aqui é de boa, cara Agora vamos ver aqui Outra Tipo, uma 2x Master Fast Bolt Ele também já tem E o 2x Money Eu vou mandar uma Buda, cara Que isso Salvou o Farmas E, galera Você pode ficar aí por dentro Desses vídeos Lá no meu Discord O link vai tá aí na descrição E, mano Olha o tanto de inscrito Que eu achei aqui no jogo Mas agora Com meus manos Bora voltar a farmar Porque aqui Já salvaram o Farmas E a gente tem aqui A espada que faltava, né A lendária É Normalmente me daria um trabalho De enfrentar o Lau E, galera Particularmente aqui É impossível, velho De eu aqui Enfrentar esse bicho Ainda mais sozinho Então Eu vou chamei aqui Um parceiro E agora Vamos lá Eu quero vir Ele já tem uns fragmentos E também um chip Aí Vamos aqui Pra esse local secreto E, mano Vambora Eu preciso dar o dano no Lau Tomara que dropa de primeira, mano A espada dele é raruzinha Começou, velho Caraca Reboca ele Meu irmão Já lancei aqui O combo do brabo Tá, eu tenho que tomar cuidado aqui Porque essas pedras Dá dano, tá Pior que eu também Tenho que acertar ele Mas foi Lancei o ataque da Sadi Boa Nossa, cara Tamo acertando Ai, mano Eu vou morrer Ai, cara Finaliza Nossa, o bicho Sobrou com 300 de vida Eu acho que eu não dei o dano Galera Eu não consigo alcançar esse boss Ah, não, mano É Eu não peguei nada A estratégia é Primeiro eu atacar Porque eu consigo atacar ele Várias vezes, né Porque se não Depois ele teleporta Mas já foi Consegui acertar Bastante dano Agora Agora é só a gente Arrebentar ele Ai, se eu pegar esse boss Já foi 4 mil de dano Nossa Aqui eu tenho certeza Que a gente ganha dele É Eu me preparei, meu amigo Enquanto eu tô escondidinho aqui Ai, mano O meu parceiro da Buda Já vai atacando, cara E toma esse ataque Nossa Dropei de primeira Pelo menos Vai, mano Que isso Só dancei aqui Já dou 360 Rapaz Receba aí, velho Os novos itens Tá me faltando Só 3 espadas Rengoku True Triple Katana E Poli V2 Cadê esse boss da Rengoku? Volta aqui Ai, eu vou te robocar Aqui com a Sade, meu irmão Mal sabia ele Que agora Veio a espada Shintaku Potencial 100% liberado Calma aí Que agora é só Eu combar ele Lancei ele pra cima, mano Boa Acertei um clique Caraca, mano Esse congelamento Tá me acertando De várias áreas, mano Aí, de novo Acertei Agora foge Pras colinas Aí, ó Agora ele solta a habilidade Ah, soltou Bom mesmo, hein Que achava que você tá De pegadinha Podia dropar de primeira Igual o outro cara Mas eu peguei A chave errada Da biblioteca Tem que ser Tipo a oculta Se eu não me engano Ah, não, cara Eu até peguei A última habilidade Da Sade E ainda não dropei Tá impossível Mas já toma aqui, ó Já vou lançar o X O louco, mano Olha essa habilidade Que da hora Não, essa espada Foi a minha favorita Da triple katana True triple, né Mas como a gente já tem Todas essas espadas Com o trezinho de maestria Eu consigo pegar, galera A espada mítica E eu preciso subir Naquela árvore gigantesca E aí A gente vai pegar, mano A nossa primeira espada mítica Tá Corre aqui E nossa, mano Logo a true Triple katana Ela foi refeita, gente O problema é eu subir, mano Nessa árvore, cara Aí consegui Mais ali, mano Só um pouquinho, ó Pra subir mais fácil Eu já sei Eu vou subir Com essa espada da fumaça, galera Aqui ela tem um teleporte, ó Ó que massa Então acaba sendo aí Uma segunda habilidade Tá Eu tô quase alcançando o topo Mais uma vez Aí Chegamos Caraca Vamos falar com o cara da triple katana Não True triple, né Peraí Agora, galera É só falar com ele Gastando 2 milhões E juntando as 3 espadas lendárias 3, 2, 1 E pegamos, cara A verdadeira katana tripla Mano Conseguimos, cara Nossa, velho Agora sim A gente tá com o kit de espadas Então já deixa eu voltar Pra farmar, galera E testar totalmente O potencial Dessa espada louca O clique padrão Dessa espada Dá 2.800 de dano E olha que tá com 150 de maestria Quase Tá Vem cá mesmo Calma Deixa eu sair Antes que ele me congele Porque senão Eu vou a mimir rapidinho Tá bom Tá na hora Me dropa também Ah Não dropa nada E eu peguei aqui O poder, galera Em bolso de loba presa Agora é só usar no boss, hein Ou nos minions mesmo Que eu vou testar É aqui Olha que maneiro, mano É logo aquele ataque do Zoro Aqui Eu vou lançar, mano Já toma esse cortezão Com 360 Aí Vamos testar Todo o potencial Dessa espada Olha que maneiro A gente faz até uns cortes No chão Nossa, mano Tá bem diferentão Da minha época Quase que eu morri Ativei o modo Zoro, né Onde que ele, tipo Fica meio imortal, mano O Zoro sempre escapa da morte Ah, não, galera Eu desisto Não dá mais, mano Oh, eu tenho que pegar o Poli V2 E também a Rengoku Sério Oh, eu peguei sete chaves já Da biblioteca E não peguei aqui A da Rengoku, cara O que que tá acontecendo, ó Mas eu já tô há bastante tempo, galera Realmente Eu vou pegar no próximo vídeo Porque, sério Eu já tô aqui há muitas horas O meu boost de 24 horas Tá acabando E eu tinha um outro Antes desse vídeo, cara Também acabou Mas tá bom, velho Ó, eu vou matar esse daqui E chega Então eu tenho que ainda rebocar, mano Aquele cara, velho Eu tô Flamingo Sério Nem eu tô acreditando nisso Que eu não peguei Mas lá no terceiro C Aí eu faço isso, galera Pegar essas últimas Duas espadas lendárias Que sobrou Ai, é que cheguei Finalmente Deixa eu pegar a fruta Mano, Spider Dá logo pra esse cara Que eu quero sair desse cia Tchau, fruta de um milhão Não, eu acabei de ser escamado Mas vambora Agora eu quero ver Eu vou me vingar aqui De todas as espadas não dropadas Que o negócio foi tenso demais, cara Eu só queria ir uma espada topzera Mas agora vem Nossa, mano Eu quase tomei hit kill Que que é isso? Por que que eu tomei tanto dano, velho? Nossa Nem eu entendi nada E eu ganhei até um barco aqui Guardian ship, velho É aquele novo Nossa Ele foi substituído, galera E vem pra cima, hippie Entra você que se prepare Porque o maior espadachim Tá atrás de você E o negócio vai ficar sério Tá bom Agora eu preciso só derrotar ele Nossa, ele tá até com a nova animação, cara Olha a espada dele pra trás Esse cheiro aí Ouro mesmo Normalzona Que doideira Mas ele tá fraquinho, né? Comparado a gente Ai, é só terminar essa batalha lendária Deixa eu dar no pé aqui Rapaz Eu tenho que ir lá no terceiro E lá, gente Vai upar mais ainda Hoje eu tenho farmado várias espadas no segundo Cia Chegou a hora do terceiro E aqui eu vou ter que upar do 1500 até o 2550 Porque tem uma espada Chamada âncora Que é da atualização Mas tá bom Olhando aqui Ainda falta duas do segundo Cia Porque mais tarde eu vou pegar Porque a maioria das espadas, galera Agora precisa do level acima de 2200 Por exemplo, a do Curset de Katana, né? No caso, as duas espadas que vêm nela E o Spike Tridente, né? Então bora, galera Porque aqui não vai ser nada fácil Cara, eu já vou lançar esses ataques muito doidos E olha que irado, cara Nossa, eu não peguei ainda a maestria dessa espada Como assim? Tá, já sou nenhum Aproveitando que eu tô com a espada do Zoro Já toma esses cortes Nossa, a gente tá destruindo agora o Blostros com essas espadas, mano Cara, é só aqui a gente soltar mais alguns ataques E a gente já tá acabando Beleza Eu vou trocar e eu vou equipar a Rengoku Pera, eu não tenho a Rengoku, cara Eu vou usar a lâmina da meia-noite Nem ela tá com maestria, velho É, eu vou ter que dar uma macerizadinha Meu amigo Então eu vou upar bastante Então eu tive que derrotar vários bosses E também Minions, meu amigo Eu fui upando E cara, rapaz Me deu um trabalhaço Mas pelo menos uma se dizia True Triple Katana Olha, velho Eu tô até lutando contra a boa Hancock Mas, né Já vai ser solado, mano Pelo VR espadachim Ó, o próximo é o Boss Kilo Ah, meu amigo Esse daqui é mais fraco que o outro E o pior que tá bem apelão, mano Esse kit aqui Do Farmas, eu diria É, cara Pro Capitão Elefante Rapaz Esse eu passei mal Eu até que tive que apelar pelo Lei, mano Que é o melhor item que tem regeneração de vida no jogo E ai, ai Por pouco aqui que eu não morro Já se passaram algumas horas E eu vou ter que voltar lá, galera Pro segundo si É pra conseguir a Rengoku Porque falta ela E ainda o Poli V2 Mas, pelo menos o Poli V2 Dá pra eu pegar aqui no terceiro Eu cheguei E eu só saio daqui Quando eu pegar essa espada Pera aí que eu vou pegar a missão E olha que eu já tô level 1978 Volta aqui então, Boss Eu vou começar pelo ataque do X E depois o Z Tá, a gente já lançou esse combão Tá legal Ele ainda tá bem forte Só que Eu voltei na minha forma máxima Literalmente Eu tô arrebentando Peguei E ô louco A chave oculta É, meu amigo De segunda, cara E olha que eu demorei muito no último vídeo E tá aqui Peguei ela na mão Mano O quê? O título de samurai foi desbloqueado E eu vou masterizar essa espada do Rengoku Uma vez aqui que esse cara foi derrotado Eu vou precisar derrotar ele mais ainda Finalmente eu vou pegar o primeiro ataque da Rengoku Vem aqui mesmo no clique E eu vou lançar o primeiro ataque Segurei o Z E olha, velho A gente fazendo vários cortes muito louco Que ainda deixei ele pegando fogo E nossa, galera Esses efeitos da atualização São muito top Eu tô terminando de masterizar o gancho gêmeos E eu vou começar a ir atrás das espadas Porque tem muita por enquanto Poli V2 e também, mano As duas da Cursed Dual Katana Sendo a Tushita e a Yama, né? E eu percebi que não precisa de level 2200 Precisa só desse level, galera Se você for fazer a Cursed Dual Katana Que é a espada evoluída médica Mas como não veio na atualização, né? A gente não vai fazer isso Peraí que eu vou só dar a masterizade final, ó Falta esse NPC Boa Aí eu tenho esse ataque muito louco, cara Que é irado, ó E falando em novos ataques Eu consegui, né? Terminar, mano A Midnight Blade, cara Que tá tunada demais Tá muito lindo isso daqui E cada um NPC Mano, mandei pra outro espaço Só se for Porque o cara sumiu E o X também Que é o Impulso Crescente Já toma essa Esqueletão Caraca, mano Essa é a minha espada favorita do update Sério, ó E a outra cena Hengoku Cara, a Hengoku tá iradaça Porque eu consigo carregar o meu X Olha como é que fica a tela Toda pegando fogo E eu lanço esse corte flamejante no chão Que dá muito dano Tá, mas a questão é que eu terminei de masterizar tudo que eu tinha aqui, ó Tá zero bala, digamos assim Mas ainda tá me faltando as espadas E cara, a Tushita vai me dar um trabalhaço Eu tenho que derrotar 30 elite bosses Também tem a Yama Que eu vou precisar Spawnar o hippie Indra Mas as duas missões se completam, né Já que uma é derrotar os elite bosses Que dropam o calice E uma é o próprio hippie Indra Que eu tenho que spawnar Eu vou começar com a Yama, então É a primeira espada E eu vou precisar derrotar 30 elite bosses Pra ser digno de empunhá-la E spawnou primeiro Tá logo na Hydra Island E olha como que meu haki evoluiu, cara Tá quase o corpo inteiro Nossa, mano O pior é que quanto mais a gente usa o haki também Mais hit dá nos NPCs Vai evoluindo de um jeito, cara Que vai, tipo, ficando maior Mas beleza Vamos já testar aqui a Rengoku No seu potencial máximo Segurei aqui o X e o Z Vambora Tomara que ele não seja dos fortes Porque os mais difíceis são esse Que tá com a Rumble E também o da Magma, cara O da Magma chega às vezes a dar hit e kill na gente É, o primeiro não veio Mas em compensação a gente ganhou também Aqueles itens, né Aqueles drop E, mano, eu vou selecionar A True Tripocatana Que por enquanto é a mais forte que eu tenho O pior é que eu vou pra nessa Cada NPC dá 60 milhões de XP E aí, cara Vamos enfrentar Beleza Esse é o segundo de 30 NPCs, mano Que eu preciso vencer Não vai ser fácil de jeito nenhum Cara, são 30 boss aqui Derrotados Mas toma esse corte aqui Calma Mais uma vez Eu não ganhei bem o cálice Aí Peguei o cálice, galera Eu vou conseguir fazer a missão Mais chata E aqui eu tenho que, tipo, ficar Procurando, mano As tochas no meio da névoa Só que, galera Eu não vou enfrentar o Hippie Indra Eu vou spawnar ele Mas tem que ser de um jeito aqui Simplesmente absurdo Eu vou ter que correr lá pra mansão Urgentemente E vai começar a pior quest do jogo Uma das piores Porque eu vou ter que ficar Correndo Atrás das tochas Que ficam escondidas Então vamos lá 3, 2, 1 Vai Cara Coloquei Tá, eu preciso correr pra Hidra Island Aí Com a ajuda, lógico Da minha conta, galera Porque senão seria impossível Também, né, velho Como, imagina Colocar as cores de Haki Só levaria 500 bilhões de anos Porque o NPC tem um cooldown E, meu amigo É muito gigantesco Pra spawnar aquele NPC dos Haki Beleza Quebra aqui a porta Tá, eu preciso enfrentar esses Todos zumbis Que estão bem aqui dentro Aí Agora sim, mano Liberou uma passagem secreta Que fica aqui nessas águas Aí Vai, 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 vai Opa Mano Aí Achei Cara Demorou, velho Eu tava bem aqui Na primeira porta da direita Ou O cachoeira, né No caso Tá, eu preciso agora Seguir o caminho certinho Beleza Eu vou nessa direção Ó Seguindo esse caminho Aí Agora Vamos Vamos pra cá, ó Cara Eu tenho que seguir bem Aí, ó Vou subir bem nessa parte E eu acho que a névoa Tá nerfada, galera Uma impressão minha Tá Pegamos uma tocha E agora A gente tem que acender ela Aí Depois disso Bora voltar E vamos bem pra cá, ó Pra direita Tá bom Fica meio que atrás, ó Desse negócio, mano Pilarzão Beleza A gente chama a segunda Tá Agora volta pra onde que a gente tava Aí, ó Voltei Beleza Pelo caminho mesmo Aí chegamos na parte dos abacaxi Nossa Eu não posso ficar aqui enrolando muito Mas, ó É uma árvore que fica aqui na direita Eu acho que é essa, galera Que é mais grandona E tem três negócios Tá Achei Boa Aí eu preciso ir lá pra mansão Então chegou a parte fácil Caraca Ó É muito chato de chegar Disso daqui, galera Aí corre sem parar, mano Ó Porque tem o tempo, né Lógico que o negócio pode sumir Aí, se eu não me engano Aqui que tá pegado, galera Porque eu sempre me confundo Que tem que pegar essa tocha Primeira que tem numa casinha Mas é lá atrás no barco Ó Eu tenho dois minutos restantes O jogo acabou de falar E boa, cara Encontramos a quarta E a última fica ali Naquela casa em frente Vamos completar Aí, galera A puzzle tá no máximo Agora a porta tá liberada E dá pra eu enfrentar o famoso O boss da Tuxita Aquela caveirona, mano Que lembra até o Brook Aí Eu tô chegando Calma que fica bem pra cá Aí Atrás dessa construção Muito louca A montanha A chama passagem Bora, galera A boss da Tuxita aqui Vambora Eu vou enfrentar ele Com a Rengoku Mano Eu tô usando essa espada, galera Porque a gente não fica andando Tanto pra frente Igual a Triple Katana lá Que é muito chatinha Esse boss aqui vai ser tranquilo Porque ele é um dos mais fracos Sabe? Aí Agora eu preciso acertar aqui, mano Lançar o colminho certinho Caraca, mano Olha a força desse boss Mas eu vou vencer Mais um pouco O hack da observação E Tuxita dropada Aí Peguei uma das duas espadas Da Curse de Katana E o título de Espada Shin Celestial Nossa Eu preciso agora Desses mais dois ataques Mas bora voltar lá, galera Porque dá pra enfrentar o Hippie Indra Aí Cheguei Bora atacar ele Segura o ataque Ai, cara Nossa Bem que eu tô forte, né? Mas Mesmo assim Ele é casca grossa, cara Ô, na moral Olha a vida desse mano 425 mil Caraca, velho Ah, é, né? Também é a primeira forma Peraí Ele não tá tão fraco assim, não Ah, o bicho saiu da jaula Caraca, mano Ele ativou aquela transformação muito louca Cara, mas eu tô tomando muito dano mesmo assim A minha Rengoku não tá tancando E não Ele desespawnou Ah, não deu tempo Ao invés de usar Rengoku Eu vou usar Tushita A partir de agora E vou, né? Rebocar mais NPCs Na Fluthing Turtle Ai, como que eu não derrotei ele, galera? Eu não tenho nem liberado ali a passagem Ai, eu nem vi quantos NPC falta Pra eu completar a quest ali da Yama, né? Que eu preciso derrotar 30 Tô já falando com ele, né? Pra mostrar pra nós o nosso progresso Ah, derrotei 16 Tá faltando mais 14 Aí, dessa vez eu vou enfrentar o Hippie Você vai me pagar Pelo alguma coisa aí que não tem, véi Round 2 Agora ele fica careca, meu amigo Porque eu já vou começar com a Estocada Celestial Nossa, o nome desse ataque brabo Dessa vez vai ser eu que vou ganhar aqui, cara Já me dá o teleporte Imagina eu pegar mini ouro de primeira Vai ser muita sorte Mas eu já nem conto Porque o negócio é raro mesmo, é 2% Assim, eu acho que ele é um dos itens mais raros Assim como a capa do Barba Negra Agora eu não sei qual que é pior Porque do Barba Negra O problema, galera, é spawnar aquele cara, né? Que a cada 4 horas O anuncia bichos Que mesmo assim dá muito trabalho Ai, eu tenho tempo Ai, eu tenho tempo Ai, só mais alguns ataques Pera que eu vou fazer o seguinte Eu vou desviar, galera De qualquer golpe que ele tá me lançando Um clique e um dash Porque a gente bate mais rápido E também desvia melhor É, só que essa habilidade aí Caraca, ele soltou duas vezes, mano Você não tá nem fazendo animação Oh, ele tá apelando, hein? Oh, boss, que isso? Não rouba não, cara Ai, vai sobrar tão pouco Esse hippie indra forma verdadeira O cara tá insano, mano É hardcore de enfrentar ele Tá, mas eu acho que agora vai 10 mil de vida Mano, é clique atrás de clique Eu não quero nem saber, mano Vai ser desviar de ataque e tudo Caraca, pegamos aqui, galera A Valkyrie aí também ganhamos XP Fora que a gente liberou os portais Eu tô podendo, é, meu amigo Entrar nesse portal e sair por outro Enquanto eu caçava o Elite Boss, galera Eu percebi uma coisa Como que eu vou conseguir Minha Shark Anshore Sem a raça V3, velho De tubarão Vai ser impossível Então, meu amigo Já tá preparado lá no segundo Cia Já deixa eu voltar rapidão Tá, eu voltei aqui E, Falso, você conseguiu encontrar aí Essas flores? Beleza, Bé Mas eu já deixei tudo, né, gente? Bé, primeiro você precisa girar Essa raça pra pegar chá Tá bom Eu vou pegar aqui E já bora, mano Ai, cara Eu preciso agora da sorte Mais uma vez Não, cara Cadê, viu? Na moral Tá hardcore Não, cara Não tá vindo de jeito nenhum Por favor, Bloxtros Já me manda logo Aí, veio Beleza Vamos pra fora rápido Rápido, rápido Beleza, beleza Tá, me teleporta lá, velho Falei com o Nerd aqui Boa Eu tenho que pegar as três flores Vem, aí eu sei onde estão as flores Tá, leva a gente lá, mano Liga essa door Aê, beleza Ah, acho que, ó Chama uma Vamos pra vermelha A outra tá bem aqui, velho Pega aí Beleza, peguei Aê, cara Me ajuda, então, a derrotar esses milhão, cara Só falta eles Poxa, peguei aqui no primeiro Mas que sorte, velho Eu nem precisei te ajudar É, cara Mas vamos falar de novo aqui com o Alquimista Beleza Peguei 500 mil Seguinte Agora vamos lá Pra casa de cachorro Tá, mas agora Eu vou ter que achar um Cia Biche, mano Ah, não, cara Agora eu tô lascado Esse é o último boss Que eu preciso Pra pegar a Yama Vamos lá, cara Você vai ser arrebentado E eu tô com o Shark V2 Eu voltei pro terceiro Cia Só pra isso Pegar a segunda espalda Entrei na cachoeira Vamos ter que destruir de novo essa porta Opa Ela não foi destruída Ih, meu Z Ah, meu Z Da Flame foi Calma que agora eu vou empunhar Nossa Mais uma vez Vamos lá Opa, pera aí Eu sou louca, mano O que que eu tô com medo deles Aí, ó Vamos lá Mais uma vez Mano, posso morrer Se eu não conseguir empunhar a espada 3, 2, 1 Pronto Agora eu sou o novo dono da Yama E com isso As duas espadas da Cursed Dual Blade A gente acabou de pegar O segundo passo É conseguir Evoluir o Pole V1 Pra V2 E já que meu amigo Tá lá no segundo Cia Eu vou fazer o inverso, galera Eu vou voltar pro segundo Cia E ao mesmo tempo Que ele tenta spawnar um Cia Beast Pra pegar V3 Eu vou chamar vários inscritos aqui Pra me ajudarem Principalmente a despertar a Rumble Eu tô chamando um reforço pesado Então eu vou ativar aqui o código Vermelho Azul Agora verde Azul de novo E eu tive que apelar, galera Pra 3 frutas Buda Rumble E também a Magma Porque senão Vai ser impossível De eu fazer as próximas coisas Que eu vou ter que fazer Que é pegar A âncora Que eu vou precisar da Magma E Shark V3 E agora pra pegar o Pole, mano E a Buda Pra ajudar a farma mais rápido E ó, de novo o Denner aqui apareceu Pra ajudar a gente Seguinte, VR Tô sabendo que você vai despertar a Rumble Eu chamei a tropa do Farmas pra isso Relaxa, mano Que eu pago Eu sei que você tá sem fruta Ai, cara Vai fazer a boa Acelera essa bagaça Vamos lá Aqui eu decidi Me preparar, galera Eu vou usar a Buda E quando chegar no finalzinho da raid Eu equipo a Rumble Aí dá pra gente despertar a fruta Usando a Buda E a gente ajuda mais ainda Mano, a gente tá na segunda ilha E o Knips tem até se a biche Relaxa, mano Tem até bounty hunter nessa tropa Nossa, tô ficando muito de boa, velho O Knips aqui tá como Insano Aí, deixa eu me preparar Beleza Equipa a Rumble logo Cadê ela? Aí, cara Tamo na última ilha Nossa, cara Eu tenho que ficar fugindo Aguenta aí, velho Que a gente já tá derrotando geral A gente tá aqui conseguindo Vai, vai, vai Cara, eu vou saindo aqui um pouquinho Porque o negócio tá ficando feio O chefão vai ser derrotado Foca ele Boa Mais um, mais um Boa Consegui Aí, cara Beleza Eu tenho que comprar Acender Liberei o Z O pior é que eu nem vou usar essa fruta, mano Ela só vai servir pra conseguir o Pole V2 Tá, a gente deu a sorte de spawnar um Seabish Ai, depois de ter despertado a Rumble Caraca Legal Vamos pegar aqui a missão E atrás Eu vou me preparar logo com a... Deixa eu ver uma espada boa Mano, vou com a Triple Katana Que é a Triple Triple, né? A verdadeira Aonde que tá esse cara? Ah, tô vendo ali o negócio gigantão Veia Eu consegui spawnar aqui Caraca, mano Demorou mó tempão, né? Porque deu tempo da gente fazer aí a raid da Rumble E ainda, velho A gente vai enfrentar ele O bicho já tá com a metade da vida Cê é louco Vem aí, eu vou deixar ele no boca vindo e você dá uma toque Beleza, suave, suave Calma aí Caraca, mano Oito mil de dano Tá bem forte a Triple Katana pra enfrentar ele Aí, dez mil sobrando Acabamos, mano Não é possível que ele sobreviva Calma que eu vou usar um ataque do combate Que isso? Vou usar até a fruta Não é possível Ele deve tá com o restinho Duzentos e trinta e cinco de vida Foi, mano Aí sim Finalmente Mano Completamos Shark V3 Já tá na mão Acabou as raids E agora Quando a gente terminou a última Dá pra liberar o Pole V2 Ué, tá me falando que eu tenho que liberar todas as skills do Pole V1? Ah, tá me falando que eu preciso liberar as skills da Rumble Não Pronto Agora é certeza que eu vou conseguir essa bomba Ó, só mais um ataque Beleza Agora já pode finalizar Aí Já vamos ganhar uma maestria da boa Dessa vez vai Eu coloquei até ponto na Rumble Vou tacar aqui Nossa, velho Esse ataque é muito massa A gente sai destruindo tudo Vai, rebenta, time Aí só esse Minion Nossa, meu amigo A gente acabou com ele E tá comprado Opa Cinco mil Pole V2 Tá desbloqueado A próxima coisa que tá faltando É o Spike Tridente E também A Shark Anchor Nossa, cara Acabaram de spawnar O Katakuri Calma Tomara que drop de primeira Vai ser muita sorte Bora que eu não posso parar de atacar Ele tá com 200 mil de vida Falta um pouquinho, mano Pra gente acabar Matar ele, velho Me dropa, cara É o Spike Tridente Eu nunca te pedi nada Vai, cara Ele tá indo a mimir 50 mil de vida sobrando Vou usar Atacar o Dash Já nele Que aí É o fim, velho Beleza Mais um, mais um, mais um Não, mano Mil de vida Ah, cara Eu não dropei Isso é um cachecol Então eu farmei O máximo de Katakuri É muita coisa, mano Que eu vou fazer Mas tá bom Eu só preciso agora Da Shark Anchor Terminar de masterizar Todas essas espadas E ainda vou ter que pegar Level 2550 Talvez Mais uma fruta então Despertada por completo Nossa, mano A magma tá zero bala Ai, até resistem Os meus status E eu vou colocar Tudo aqui Em fruta Meu amigo E eu vou colocar Em defesa E soco ali Eu acho que stamina É o de menos Mas agora, bora Vamos masterizar Isso daqui Antes Cara, 140 de maestria Vou masterizar aqui No Capitão Elefante Né, galera Já que a gente tá Com essa magmazinha Que boa, meu amigo Tá masterizado já É só derrotar ele Eu acho que Vai ali pro máximo, hein Talvez Ó, já foi pra 22 23 Nossa, se não chegar perto Ali de 140 Mas eu acho que já vai, hein Ih Ah, não, mano 123 Calma que eu acho Que se eu derrotar Esse NPC Já vai Não é possível Cara, que faltou Só um tiquinho Nossa, faltou aqui 14 de maestria Ai, vou masterizar Um desse lado Agora do outro Ih, que nada Já masterizei Bom Vamos lá pro mar Porque a missão Em busca da âncora Começa Chegamos, cara Eu tenho que falar Com um NPC Que ele Eu acho que é esse Tomara que seja esse Beast Hunter Vamos ver Opa Não, não Leviathan Que é muito avançado E ele também Nem vende espada Outra coisa Aqui, fica nessa parte Se eu não me engano Aí, ó Caçador de tubarão É isso Engraçado que eu precisei virar Tipo um tubarão, né Mas tá bom Vamos começar aqui Com os itens E pra eu criar um Magnet Eu tenho que craftar Os outros anteriores Tá, eu já vou anotar Quais que eu tenho que pegar Ó Um dente mutante Mais cinco dentes normais E aqui Um olho, né Mano Mais dois dentes De mutante Mais dez ouros Que é derrotando Aqueles barcos Mais cinco dentes De tubarão normal Beleza Vambora então Porque agora, galera Eu vou chamar Doze inscritos Porque é a caçada Eu acho que pelo menos Vai ser mais rápida Só bora, mano Ai, cara A batalha lindária Vai começar Ih, ué, mano Tem duas pessoas quase Com a mesma skin aqui O Nyaí Aqui o falso Meu amigo Acho que esse que um tá quadrado E o outro tá Com o body normal lá, velho O Lego Sei lá Calma aí Ai, saudade de tantos Do meu C.A.B. Acho que tirava essas pedras Opa, aspiranha Aí, ataca, ataca, ataca Beleza Eu preciso dar skin, mano Não Vai roubar minha skin Ai, cara Caraca, mano Aí, de novo, cara Aspiranha veio Vambora É disso que eu preciso, cara Ah, mais um ataque Ó, dropei um Dessa vez É bastante Aí, mais uma vez Vai, vai, vai Boa O barco fantasma ali Opa, uns tubarãozinho Ah, o barco fantasma Desapareceu Mas, beleza Vamos acertar esses daqui Vamos, cara Eu só preciso De uns dentes de tubarão Ah, eu não tenho estilo de luta Ó, meu estilo de luta Não dá dano, cara Beleza Ganhei dois aqui Mais um desse lado Aí, cara Nossa, eu acho que o meu barco aqui Já foi a mimir Opa, tem mais um ali Pera Deixa eu pegar esse Aí, pegamos Opa Caraca, velho Tá difícil eu derrotar esses tubarãozinhos Aí, é um barcão Mano Trinta e nove mil de vida Deixa eu ver esse daqui O cara tá de mamute, velho Eu vou dar dano nos dois Que aí já ganha, né Ó, uma piranha aqui Pera Ah, e o certo é essa Ué, cara Os barcos tudo desapareceu É impossível aqui de farmar Então eu derrotei várias piranhas Tubarões E também barcos Eu farmei os materiais necessários Pra comprar pelo menos os dois itens Nossa, spawnou aqui um terror shark Meu amigo Aí, vai, 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 vai Meu Mano Vamos, vamos Não para de atacar, cara A gente tá precisando, velho É do dano Ah, já foi Agora eu tenho certeza O que aconteceu com esse shark Ele foi obliterado E trotando, velho O olho do terror Mano Esse daqui é muito rarinho Ai, terminei Finalmente, galera Dei reset E agora, mano É só falar com o matador de tubarões O caçador, né Primeiro eu tenho que craftar o primeiro item Tá craftado O segundo Vamos lá, velho Craftei também E o último que falta Monster Magnete O que, cara? Faltou nove de ouro Ah, não Não é possível Eu já tô aí ficando maluco Mas bora atrás desses ouros aí Que fica tudo no barcão Pronto Agora foi Nossa, mano Eu tô há 500 anos aqui Mas Monster Magnete liberado Nossa, cara Atrás do famoso Tá, voltando aqui Eu preciso ir atrás agora do Sharky Anchor Ele só tem que aparecer, né? Tem que dar mega sorte Tem toda hora, mano Mas direto mesmo Esse tubarãozão Agora ele tem que vir de novo direto, hein? Eu quero ver toda hora Spawnou Spawnou Corre Caraca, mano Eu não consigo sair do barco Aí, consegui Eu vou subir bem em cima Pra eu ficar bem de boa Tá, agora o bichão não pode sair muito do lugar Caraca Dei 33 mil de dano Mas foi por causa dos bichos ali que tá aleatoriamente Agora, meu amigo Vamos, vamos, vamos Taca mais Taca mais poder É ele, galera Porque ele tá com 195 mil de vida E esse tubarão Ele tem aí 150 mil Ó a dancora dele atrás Nossa, cara Ainda bem que veio A raridade dele é de maluquice total, mano Calma que a gente vai conseguir Vamos, galera Não para de atacar Que isso Até o outro recuou Porque esse daqui, galera Ele acaba também dando mais dano Vai, 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 vai Flood Ataque Mano, parece que ele é muito resistente O cara tá com 50 mil de vida faz dois séculos E olha que eu já dei meu dano faz tempo, mano Vai, um voozinho agora Deixa eu usar uns dash pra cima Eu sei que não dá pra enxergar nada Mas pelo menos a gente conseguiu Vamos lá, galera Shark Ranger Pegamos GG, velho Na moral Meu Deus, galera E eu acredito que eu peguei, mano Nossa, olha essa âncora Agora dá pra gente aqui fazer o que, mano Masterizar tudo isso que a gente pegou Porque realmente, galera Vai me dar um trabalho pra masterizar mais, meu amigo Só de ter pegado uma âncora, cara Eu tô muito feliz Então eu masterizei todas as espadas que a gente pegou A Toshita e a Yama Cara, só me falta essa missãozinha E eu já vou começar a equipar, galera As espadas Mais fortes que eu tenho Então a âncora que eu acabei de terminar de masterizar Vai ser usada pra o combate Eu tenho que derrotar esse NPC aí Cara, já toma aí essa ancorada muito doida Esse NPC, inclusive, ele tem hack Caraca, mano Ele é muito resistente Hack, vou usar mais um poder da âncora, mano O X, então Já toma, velho Agora o Z que taca uma âncora Tipo, um tornado de água com a âncora O negócio é muito lindo E ó, vou trocar de espada Que isso Esse eu curti É uma das melhores Na realidade, é uma das espadas mais tops Da atualização Aqui o Spike Tridente Ele foi reformulado E dá pra gente ver aqui Que tá bem diferentão Então o X, ó Junto com o Z Fica maneiro demais, galera E basicamente foi isso, né Mas aqui a Tushita e a Yama O negócio ficou lindo demais Então eu já vou usar aqui o Z E ele tem tipo todo esse impacto muito louco Ó, o X também, galera É bem da hora E a Yama também faz um corte agora no chão, mano Muito irado Tá, vou usar agora, ó Mais um ataque Opa Já toma, velho Caraca E o Poli, hein Nossa, deixa eu tacar essa habilidade de respeito Ó, só na garfada O Zzão Que a gente solta esses choques E o X Véi Tá irado demais Tudo isso Parece que cria tipo uma aranha de raio, né E eu nem acredito que eu ainda despertei mais frutas, mano Que nem a Rumble e a Magma Cara, foi coisa demais Mas pelo menos valeu muito a pena E essa vai ser a farmada final Com a Rengoku mesmo, cara Porque essa espada é a minha favorita Estilo a Shark Angel também Nossa, mano Não, na moral Eu falo favorita, galera Mas todas as espadas da atualização ficaram tipo 10 barra 10 Level máximo E eu tô aqui já no nível, mano Do terceiro CIA 2.550 Já comenta aí, Blogs, Russo Pra apoiar mais vídeos assim E cara, porque esse daqui foi muito hardcore Pode